Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Cinema e vamos seguir a nossa jornada pelo mundo dos Pokémon. No vídeo anterior não tive muito sucesso em derrotar a líder do ginásio de Cerulia novamente, tá bem complicado o confronto ali com ela, mas nesse eu espero conseguir. Mas nesse vídeo talvez eu não a confronto e sim eu fortaleça meus Pokémon deixando eles em uns níveis mais fortes. Se você está chegando no canal através desse vídeo não deixe de acessar a parte 1, 2, 3, todas elas estão muito bem organizadas em uma playlist aqui no canal para facilitar a sua busca pelo conteúdo. Então acessa lá a parte 1, 2, 3, assim você se situa dentro de um contexto e entende como nós chegamos até aqui, certo? Além disso também se vocês gostarem do conteúdo e quiserem ajudar o canal Portal Sigma, vocês podem fazê-lo através do vosso like, inscrição, compartilhamento. Também deixe aqui nos comentários o que você está achando da nossa série de Pokémon, o que você está achando desse nosso conteúdo que estamos produzindo para vocês. Vocês também podem ajudar muito o canal Portal Sigma se tornando membros, assim vocês terão acesso a benefícios exclusivos dentro do canal. Os membros além dos acessos exclusivos e benefícios de áudio como por exemplo os vídeos, tem um selo especial do canal em todos os seus comentários, aparece lá e vocês podem usar os emojis personalizados também. Oti vs Oti. Eu vou trocar de Pokémon porque os dois que têm níveis muito próximos, talvez fazendo essas trocas eu consiga evoluir até ele mais rapidamente. E os dois ganham experiência, os dois Pokémon ficam felizes. Vocês também podem ajudar o canal Portal Sigma adquirindo o nosso e-book, ele está disponível para compra no site da Amazon, o link se encontra aqui na descrição. Nesse e-book que eu escrevi e publiquei fala sobre mitologia grega, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o livro está lá disponível para compra assim que vocês quiserem adquirir. Fazendo isso vocês me ajudam, ajudam bastante também o desenvolvimento do canal. Está bem? Seguindo aqui então para a nossa jornada, vocês estão vendo que eu estou tentando evoluir, deixar os meus Pokémon mais poderosos, isso porque a líder do Gynase do Cerulean, Misty, é muito forte, ela tem um Pokémon de água muito forte lá. E o meu Pokémon principal é de fogo, por isso eu capturei o Odd, que tem ataques ali de grama, né? E seriam muito úteis e contra a líder Misty também pode deixar os Pokémon envenenados, isso também é um fator bem interessante, pode fazer com que eu tenha uma vantagem sobre ela. Como dizia o Mestre, que está lá em Cabeleiro do Zodipo, isso eu dará uma vantagem psicológica sobre ele. Ele repetiu isso várias vezes por jogo, até que ele conseguiu no episódio 17 ou 18, acho que é no 17, só 17 da série clássica, ele conseguiu derrotar o Doka. Uau, isso aqui é uma Abra? Eu não tenho nenhum Pokémon Psíquico. Eu preciso de um Pokémon Psíquico. Esse é um Pokémon Psíquico, mas eu acho que se eu atacar ele não... Ele tem o teleporte, né? Tem o teleporte. É, tem que ser numa única Pokébola. Tem que ser ou derrotar ele, ou jogar Pokébola. E ele fugiu. Então, a próxima vez que ele aparecer, eu vou tentar capturar. Falando nisso, eu preciso das indicações. Indicações de nomes. Os moderadores e administradores do canal, que eu já passei pra eles essa missão, eles precisam me passar um nome pros Pokémon que eu capturar. Eu recebi já o nome de dois, desse Pokémon que é o meu Pokémon principal, o Charmeleon. E também o Oddy recebeu esse nome em posse onda de um outro moderador administrador do canal. Preciso... os nomes. Eu segui com a jornada aqui, e eu não sei se dá pra mudar o nome depois que eu capturo. Deletar um ataque para prender esporo? Acho que sim. Tá. O que faz o esporo? É... Espalha poeira paralisante, que pode paralisar o inimigo. Poxa, isso aqui é interessante. Por que tem esse doce odor aqui? Reduz a evasão. Eu acho que é melhor colocar o esporo pelo tipo grama e trocar por esse daqui. Talvez seja até melhor. Perdeu o doce odor, mas ganhou o esporo. É melhor, é. Agora eu tenho... Agora ele sabe o esporo, vamos ver se eu compro que faz o esporo, pra ver se ele consegue paralisar ele mesmo. Deu certo. Se eu paralisar a Starmic lá, e ainda deixar envenenada, poxa, agora vamos lá. Ah, o pó venenoso acho que não vai dar certo, né, nele. É. Funcionou muito bem a paralisar como eu pensei que ia funcionar, porque ele tá se mexendo ainda no combate. Bom, vou usar um pouquinho mais forte aqui de agora que a gente consegue seguir com o combate. Ah, legal, ele paralisa o adversário. Se conseguir paralisar a Starmic, pra mim vai ser algo... Não deu pra paralisar o Apro, ele é muito rápido. Vou tocar pro meu Charmin. Um ataque de fogo ali resolve o problema na hora. Olha lá. Eu também preciso focar no fortalecimento do meu Charmin, né. Ele tá nível 32 ali. Chegar lá com o mod de nível 16 pode ser bom, mas com o Charmin nível 33, melhor ainda. O meu ataque não deu certo. Tô acelerando aqui, pessoal. Mas eu preciso... O abre muito rápido, não dá pra... E se eu trocar de Pokémon, vai dar na mesma. Se eu tento fugir, não dá fuga, mas aí ele foge. Tá bom. Parece que o ideal é um deles fugir, né. Que não seja eu. Oh, nem andei agora, apareceu um Pokémon. Vou trocar aqui. Ele é nível 16 ainda, mas ele não tá conseguindo ter ataques muito poderosos com os dedos um pouco longos aqui. Quem sabe os próximos que ela apareçam aparecer, né. Essa grama, né, é um dos lugares onde tem Pokémon mais forte no momento, né. É, eu tô ganhando uma experiência considerável aqui, né. Não é o que eu tinha, mas é considerável. Bom, vamos sair dessa área depois que a gente confrontar esse Widow. Quero ver que tem um embate. Vamos descer. Segui aqui na Rota 24. E a música é muito agradável, né, do Pokémon. Terei que usar o Cut aqui, né. Mas eu só consigo sair daqui agora, né, porque... Essa área aqui também é fechada, porque nós descemos ali. Eu só consigo agora sair derrotando a Misty. E as únicas formas de ficar forte o suficiente é são confrontando os treinadores que aqui estão. E passando de nível com o nosso Pokémon pra confrontar ela, né. Teve uma votação entre os administradores pra saber qual Pokémon ia iniciar. Se eu iniciasse com o Bubassauro, eu acredito que eu teria uma vantagem considerável, porque... O Bubassauro é um Pokémon no tipo... É, grama. Então ele teria uma vantagem sobre o Pokémon no que suar a água da Misty logo no começo dos combates. Por isso que eu iniciei também, né, com o Twiko lá no... No outro Pokémon lá, no Rubi. Eu joguei, na verdade, Esmeralda, né. E lá o Pokémon que o Grama me... Me fantajou em iniciar com ele também. Aqui eu não lembro a ordem do Ginásio, mas... Percebendo já por onde eu estou, seria bem vantajoso começar com o Bubassauro. Mas, claramente, né, claramente eu segui a recomendação da votação lá. Vão ser bem democráticos dos administradores e moderadores. E eu gosto do Charmin, faço bastante dele. Gosto dos três iniciais, então é difícil pra mim decidir escolher um deles apenas. Eu ia ficar nervoso se eu tivesse que escolher só um, bem como eu fiquei, né. Eu vou tentar pegar mais um aqui. Weedle! Pra que vocês se situem com quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Weedle acabou de mandar uma mensagem no grupo dizendo, ó, quem viria? Eu vim mandando as figurinhas do Onfis. Sim, eu mandei as figurinhas do Onfis lá no outro. É um anime muito bom. Claro, né, Tielo? Pra mim, o melhor é esse episódio, né, pra fazer isso aqui. Sempre será. Deixa aqui embaixo qual que é o seu anime preferido. Pokémon, quem sabe? É um anime muito bom. Embora eu não tenha assistido todo o Pokémon, porque tem muitos episódios, né, mas nos filmes eu assisti todos. Até o último, aquele... É... Da selva, lá, Segredos da Selva. Eu assisti ele na Netflix, assim que ele ficou disponível. Eu acho que talvez eu passe de nível agora com o meu Charmeleon. Ainda não, falta pouco. Talvez no próximo combate. Eu quero muito poder confrontar a Misty, mas eu preciso agora ir com certeza, porque eu fiz três vezes, que eu perdi muito dinheiro. Daqui a pouco eu não vou ter dinheiro pra pagar pra ela. É muito ruim isso, a gente não ter o dinheiro pra pagar pro líder lá. Eles roubam um absurdo. Cobraram 500 reais pela derrota. Ó, nível 33. Subi com muitos atributos. O que é que eu faço aqui, né? Eu abro e ele foge. Se abre a porta, ele junta aqui. Nível 33, eu tô forte com ele, né? Eu vou fazer algo. Vou dar algo doce raro pra ele ali. Ele vai pro nível 34. Quer aprender o ataque Lança-Chamas? Sim! Bom. Arranhão, Tela de Fumaça. Eu acho que eu vou tirar esse Tela de Fumaça, porque esse Tela de Fumaça é uma nuvem de fumaça ou tinta. Reduz a exatidão do inimigo. Eu vou trocar. Lança-Chamas é um ataque muito poderoso. Flametrauer. Hum, que alegria, hein? Poder aprender um ataque novo. E não qualquer ataque. Olha só que bonito que esse ataque faz. Caterpill, eu vou atirar fios, né? Mas eu não. Eu tenho um ataque novo. Lança-Chamas. Enquanto a animação é desse jeito, é que o ataque é crítico, poderoso e tudo mais. Olha aí, super efetivo. Tem que ver com o quanto que eu tô de experiência com ele de C7, né? Ele tá no nível de C7 e o outro de C4. Mas passou da metade da barrinha já pra poder passar de nível. Poxa, eu gostei muito de poder aprender um ataque novo. Ainda mais esse ataque, o ataque desse nível aqui, que é o Flametrauer. Os ataques do Roxy não estão sendo muito efetivos aqui pra poder combater só com ele. Queria combater só com ele. Talvez ele passando de próximo nível a gente já consiga fazer isso. Também quero evoluir ele, mas eu não lembro em qual nível esse pokémon evolui pro estágio 1 de evolução. Ele tá ali no estágio básico, né? Os pokémons são assim. Eles têm o estágio inicial, né? Nem todos os pokémon evoluem. Mas os que evoluem, eles têm o estágio básico deles. No caso, é o do meu pokémon aqui, é o Watt, o estágio básico dele. Esse dali, né? O Abra também ali, é aquele estágio básico desse. Aí tem o estágio 1. O estágio 1 é quando ele evolui. Vamos falar do Charmander, né? O Charmeleon, esse daqui, é o estágio... É... Estágio Linder. Aí o estágio 2 é o Charizard. Daí os iniciais evoluem geralmente 3 vezes. 2 vezes, perdão. Tem 3 formas, evoluem 2 vezes. Tô com pouca vida aqui, mas é que eu sempre recebo ataque com ele, né? Porque eu sempre troco com o pokémon. Olha aí, ele foi pro nível 18. Tenta aprender Pós-Sonífero. Mas não pode aprender mais ataques. Vamos ver os ataques que eu tenho lá. Ó, tem um Absorver que é um ataque interessante, né? Não, já tem um Pó Venenoso, eu acho que não precisa. Porque eu já tenho dois golpes que dão condição, né? O Sporo e o Pó Venenoso. Não. Não, eu posso nem perder não. Entre as condições ali, eu já... Ele já tem muito poder ali pra... Não é muito, esses tipos de ataque. Vamos usar esse Pó Venenoso ali pra ver se agora vai... Vou usar o Absorver pra ver se eu consigo tirar um pouco de vida dele pra aumentar pra mim. Mais uma vez. E o bom do Venenoso é isso, né? Agora acho que vai... Não! Por favor, por favor. Vou usar o Semente Bala. Que bom. É, o último ataque é crítico, né? Ataque foi crítico. E o ataque não foi muito efetivo ao mesmo tempo. Confunde a cabeça, né? A gente deixou meus pokémons bem fortes pra poder confrontar a Misty. Não quero perder dinheiro de novo. E eu não quero chegar diante dela de novo e perder mais uma vez, né? Isso seria mais crítico que os ataques que eu dou. E essa área aqui, pessoal, tá sendo a área do canal no momento, né? Porque como a gente tá se perdendo aqui. Eu vou usar de novo o pobre Venenoso nele lá. Assim eu me garanto um pouco. Agora eu vou usar sempre o Absorver. Sim, porque eu vou treinando a energia dele. Fico com a energia pra mim. E ao mesmo tempo ele vai perdendo. Tanto pelo meu ataque, quanto pelo Poison. Que é a condição dele estar. PSN ali, né? Que é a abreviação do Poison. Eu não lembro a abreviação de Burn. Quando o Pokémon fica em status de queimando. Contra o PIG eu tô conseguindo me confrontar. Agora o abre ele se teleporta muito rápido. Não tem o que eu faço. Ah, de novo o abre. Dois abre as seguidas. Ah, eu queria contar. Três, quatro ataques. Ele não vai desperdi. Não foi tão efetivo assim, né? Uau, mais um ataque. Ele sobreviveu a um ataque. É que o Arranhão é um ataque tipo normal, né? Eu queria usar o Flametcower no Pokémon da Beast lá. Mas não sei se vai dar muito certo. É, eu vou ter que trocar de Pokémon. Senão o Homemão vai cair. Arranhão! Vou trocar aqui, porque senão vai demorar muito o combate pra ele. E a gente tem que ficar fazendo as outras estratégias aqui pra conseguir evoluir o nosso Pokémon. Deixar eles mais fortes, mais ilustentes. Preparados pra um combate. Principalmente com o líder de ginásio. Tem Pokémons evoluídos, né? Como a Starm. E tem efetividade nos tipos. A tipo água é efetiva contra o tipo fogo. Isso é lógico, né? Se a gente vê lá, a água é bom contra fogo, né? A gente vê isso de Naruto, vê isso de Pokémon. Vê isso na vida real, né? Você pega, apaga o fogo com a água. Eu tô Foison, maninha. Minha condição com o meu Charmigua. Eles deixaram o meu Charmigua em Foison. É a condição das coisas, hein? Tô sofrendo com o veneno. Mas nada que o Flametcower aqui não resolva, né? Mais uma batalha aqui e eu vou correr por cento de Pokémon. Tem 59 de vida ali. Já vai ficar amarelo daqui a pouco. Eu não sei se agora já, né? Já. É, correr por cento de Pokémon. Desespero é quando você fica Foison. Você tá no meio daquelas cavernas intermináveis do Pokémon lá e você tem que sair correndo com o teu Pokémon lá porque ele tá Foison e você não sabe como sair da caverna. Você não tem corda de fuga. É um desespero imenso. Tu não sabe o que fazer. Mas no caso agora eu sei o que fazer. Cerulean. Vamos de novo lá treinar o Pokémon pra ele ficar bem forte e pra gente poder confrontar a líder do ginásio de Cerulean. Quer dizer... Ó, ele tá quase passando ali pro nível 19. Acredito que daí a gente fazendo isso eu vou conseguir derrotar a líder do ginásio de Cerulean. Aí a gente vai seguir a história do game. Porque daí eu vou conseguir o Cut, né? E eu acredito que o Watch possa prender o Cut. Ele já tem até um ataque pra trocar pelo Cut. Eu vou fazer isso. Ah, de novo! Todo dia é isso? Olha aí. Legal, passou de nível. Mas não evoluiu ainda. Vermelha Joy, Vermelha Joy, Vermelha Joy, Vermelha Joy. Vermelha Joy. Ajude. Muito obrigado, Vermelha Joy. Muito obrigado. Agora sim. Deixa eu primeiro trocar, né? Esse que vem aqui. Eu vou usar o Flumetrauer lá contra o Pokémon da Myst. Acelerando sempre os diálogos aqui, né? Tá, tá. E eu vou usar o Arranhão, né? Um golpe só resolve. E agora... Romeno. Bom, vamos tentar então derrotar... Mist. Agora vamos lá. Nada no seu ataque. Vamos usar o Poco Minoso. Perdi o ataque. Isso é horrível. Perdi o ataque de novo. Não. Legal. Deu certo no ataque. Me deninei. E sofre o Companhia agora, né? Bolsa. Tem mais itens, né? Tem mais itens pra curar. Agora eu vou tentar o Esporo. Tomara que não me derrubo. Me derrubou. Vamos lá. Agora eu vou com o poder de fogo, literalmente. Vou usar o Lança-Chamas. Não vai ser efetivo, claramente, mas... É um ataque forte que eu tenho. Legal. Agora ele se condenou. Porque eu tenho... Eu tenho... Está danificado pelo Poison, né? Vamos lá. Aí. Perfeito, hein? Enfim, ganhei. Olha, quase 1k. De experiência. Uau, você é bom. Certo, você conseguiu. A Insígnia Cascata. Para mostrar que me venceu. Ganhei o dinheiro que eu perdi, né? Enfim, a Insígnia Cascata faz todo o Pokémon acima do nível 30 ao obedecer. Isso inclui até mesmo os que forem trocados. Tem mais? Você agora pode usar Cut ou cortar fora dos botais. Poderá cortar pequenas árvores para abrir o seu caminho. Você também conseguiu este TM. TM 03 de Misty. Ensina o Pulso d'água. Use-o em um Pokémon atlático. Muito obrigado, Misty. Obrigado também a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Quero agradecer imensamente a todos que estão acompanhando a nossa série. Enfim, meus caros, derrotamos a líder do ginásio de Cerulean. E vamos deixar este local em breve. Muito em breve. Eu só vou fazer o equipe dos meus Pokémon. Ah, não tá certo. Talvez se eu trocar, né? Vem o Pokémon que desmaiou. Ele fique na posição principal. Deixa eu verificar aqui. Não, tá certo. Essa é a minha equipe mesmo. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Seguiremos aqui no próximo. Utilizando o Cut para cortar esses arbustos que estão no meu caminho. Se quiser ajudar o canal, já sabe. Já falei no início do vídeo como fazer. Um grande abraço a todos e até o próximo.